Viva as copinas, viva as pesadas, viva as calouras que vão ter que ser fachadas, viva a nadada que o Iselme é banhé, viva as professoras que não usam semelhé, viva o desporto, viva as aulas na piscina, viva a tosta vista, na biseca, na cantina, viva o baganço, viva para o moral, viva mais ou menos, aalho imperial, imperial, cerveja viva.